Nossa gente, minha filha tem essa panelinha, cara Pra quem já conhece o canal de ASMR Tem um canal de ASMR que eu mostro algumas coisinhas Então, só digitar aí ASMR Mari Tá bom? ASMR Mari Vai aparecer, gente, meu ASMR pra você que me segue, me segue lá Porque tá muito legal, gente Já batemos 200 mil inscritos E tá, tipo, legal Vai rolar uma receitinha aí Vai rolar, sim, senhor, uma receitinha, gente Vem a farinha dentro do pacotinho, vocês viram? Aí vem a massa Nossa, vem tudo já pra você fazer a receita completa Vai esticar a massa pra ficar bem lisinha É, não, tá ficando lisinha no caso Ficou bem feia, viu? Olha, gente, a massa de tomate A massa de tomate ficou boa E esse é o quê? Vai fazer as rodelinhas Ah, de que? Eu falo a palmito, mas é queijo Eu acho que deve ser o queijo Jogando todos os ingredientes em cima E as ingredientes ficam bem assim, né, bagunçado Mas ok, a mulher tá com bastante pressa Ela vai colocar no forno Será que vai vir assado, gente? Será que vai vir assado? Vem, vem, vem O queijo tá derretido, gente O queijo literalmente ficou derretido Nossa Aí ficou legal, gente Ela vai fazer uma coisa que eu não faço Geralmente, que é misturar os slime, gente Dá uma dó, não dá? Mas uma hora tem que misturar, né? Uma hora você quer que fique aquele slime grandão Vai dar dó, dá Tá?